Por decisão da Justiça, a Prefeitura de Campina Grande, na Paraíba, terá de agilizar a construção de um aterro sanitário para que o lixo produzido na cidade tenha destinação adequada. Hoje os resíduos são depositados em um lixão, que oferece riscos à saúde e ao meio ambiente. Agora não há mais justificativa para protelar o fim do lixão em Campina Grande, na Paraíba. A pedido do Ministério Público Federal, o município foi condenado pela Justiça a adotar medidas urgentes. Se o problema era a falta de recursos, a decisão judicial aponta de onde pode vir o dinheiro para o investimento. A ordem é para que os valores destinados à publicidade e propaganda, eventos e shows, sejam para a implantação de um aterro sanitário. A decisão da Justiça acata os argumentos de que a presença do lixão nesta área urbana só traz problemas para a população de Campina Grande. O objetivo é obrigar a Prefeitura a adotar medidas concretas com relação à destinação adequada do lixo produzido na cidade. O MPF recebeu com otimismo a decisão judicial que também prevê sanções que poderão atingir o prefeito veneziano Vital e o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Alex Azevedo. A Justiça Federal já determinou a partir do pedido do Ministério Público que incidisse uma multa diária sobre o patrimônio do prefeito de Campina Grande e outra sobre o patrimônio do secretário de Obras de 200 reais por dia, a partir de momentos que se constata que eles não estão cumprindo a decisão judicial. A primeira ação foi proposta pelo Ibama, que pediu que o lixão fosse fechado. A presença dele gera problemas à saúde e ao meio ambiente. Os resíduos atraem bichos como o rato, que causa leptospirose ao homem. O líquido produzido pelo material orgânico, o chorume, também contamina a região com elementos tóxicos. Os danos são mais variados. O mais comum é a contaminação do lençol freático, contaminação do solo. A própria população que fica dependendo da utilização desse material, desse lixão, eles também estão expostos. Outro problema é a proximidade com o aeroporto. Os urubus que sobrevoam o lixo significam perigo real para os aviões. Dependendo da localização onde esse urubu, essa ave, se choque com a aeronave, ela pode derrubar uma aeronave. Se bater em uma turbina, provavelmente a aeronave venha a cair. A falta de providências e os riscos cada vez maiores levaram o Ministério Público Federal a propor a segunda ação na Justiça. A Prefeitura de Campina Grande garante que a ordem para destinar todos os recursos de eventos para a construção do aterro sanitário não vai comprometer a realização das tradicionais festas juninas da cidade. Segundo o secretário de Obras, os prazos definidos pela Justiça serão cumpridos. Nós estaremos recebendo uma equipe contratada, uma empresa contratada pelo município para apresentar já o projeto do aterro sanitário. Aprovado esse projeto do aterro sanitário, nós vamos identificar uma área onde possa ser implementado definitivamente o aterro sanitário de Campina Grande e que aquele lixão a médio prazo será extinto. Lançada pelo Ministério Público Federal, a campanha pelo consumo consciente da carne tem como público-alvo o consumidor. O pedido é para que as pessoas digam não ao produto com origem em fazendas que agridem o meio ambiente ou desrespeitem os direitos dos empregados. Mas as mensagens servem também para chamar a atenção das empresas que fazem parte da cadeia produtiva da pecuária. Afinal, ser aliado a uma boa causa pode gerar resultados positivos à imagem ou à marca de uma empresa. A campanha já está no ar. Churrasco de desmatamento, é isso que você come quando compra carne de origem incerta. A campanha não é contra o consumo da carne, que é rica em proteínas e importante a alimentação. No Brasil, a carne é a base de tradicionais pratos da culinária de diversas regiões. A ideia da campanha institucional é fazer com que as carnes produzidas em fazendas em situação irregular não tenham espaço no mercado. Para o Ministério Público Federal, além desta conscientização dos consumidores, a campanha contribui para o aumento da responsabilidade social das empresas ligadas à cadeia produtiva da carne. Informação não falta. No Pará, graças a um levantamento feito no ano passado pelo MPF e pelo Ibama, foi possível mapear toda a produção bovina no Estado e identificar quem trabalha de forma irregular. O empenho do MPF pela produção legal de carne já resultou em várias recomendações e termos de ajustamento de conduta com frigoríficos, pecuaristas e comerciantes. Nosso intuito é trazer todo esse setor produtivo para a legalidade. Claro que o mecanismo que a gente utiliza é esse termo de ajustamento de conduta com os frigoríficos, no qual está previsto que os frigoríficos cessem relações comerciais com produtores que não se adequem à legislação. Adotar uma postura de respeito aos direitos sociais gera interesse no mundo privado. Afinal, segundo esta professora de marketing da Universidade de Brasília, ter a imagem associada a uma boa causa pode render bons resultados a uma empresa. Hoje, de fato, agrega-se valor à marca você ter uma atitude socioambientalmente correta. O que diferencia? A gente perceber que essa é uma marca do bem. A gente perceber que essa marca está pensando no futuro do meu filho, está pensando num desenvolvimento sustentável, está me permitindo ter hoje uma qualidade de vida sem comprometer a vida das gerações futuras, inclusive da minha geração daqui a pouco. Para este professor da Universidade de Brasília, a campanha Carne Legal também demonstra a preocupação do Ministério Público em desenvolver uma forma de consumo mais exigente. Se essas campanhas que forem veiculadas de responsabilidade social, socioambiental, forem sistematicamente veiculadas, então vários órgãos, seja o público, seja a iniciativa privada, começam a veicular isso ao longo do tempo, aí sim talvez a gente tenha um ambiente mais propício para a mudança de comportamento, em que essa cultura influenciaria esse tipo de comportamento. Além disso, para Joana Bicalho, a campanha Carne Legal vai ajudar a fortalecer na população o conceito de consumo consciente. A partir do momento que você então forma uma campanha de publicidade, você cria necessidade na vida das pessoas de obterem produtos corretos e do bem, a partir do momento que você mostra para ela como escolher entre o produto A e o produto B, você está formando, você está induzindo a um novo formato de consumo e você está selecionando as empresas que estão fazendo certo. A gente fica por aqui. A sua participação é muito importante para o nosso programa. As sugestões podem ser enviadas para o e-mail o interesse público arroba pgr.mpf.gov.br E se você quiser rever alguma reportagem, o Interesse Público está na internet. Acesse o site www.pgr.mpf.gov.br, link Interesse Público. O programa também pode ser visto no YouTube, no endereço www.youtube.com.tv.mpf. Espero você no próximo programa. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri